Olá pessoal tudo bem aqui é o professor Baroni e hoje eu convidei o Max Correia para comentar com vocês sobre o que pode gerar aí a queda nos rendimentos de um fundo imobiliário fala pessoal obrigado Baroni mais uma vez é sempre um prazer fazer vídeo aqui no canal hoje a gente vai falar dos cinco fatores que reduzem o rendimento do seu fundo imobiliário então são aquelas coisinhas que podem fazer com que você receba menos ou em alguns casos até mais rendimento no mês porque que é importante você ficar de olho nisso porque se por acaso acontecer alguma dessas coisas você não vai tomar algum susto você não vai tomar alguma decisão precipitada sem saber o que está acontecendo então o intuito desse vídeo é em fazer com que você entenda o que pode variar nos rendimentos do seu fundo que são várias coisas eu vou mencionar cinco depois vocês até me deixa aqui aqui no comentário se vocês gostaram do vídeo que eu posso fazer uma um outro vídeo com mais cinco e a gente vai desenvolvendo aí nesses tópicos aí mas vamos lá primeiro mas na verdade antes do primeiro dá uma olhada aqui na descrição que tem um material bem bacana para você tem um e-book para você que tá começando então dá uma olhadinha aqui se inscreve no canal deixa aquele like deixa seu comentário aí também com qualquer dúvida que você tiver então vamos lá mesmo agora primeiro inadimplência então se você tem um imóvel você tá alugando imóvel eu acho que assim a primeira ou talvez a segunda coisa que você pensa de um possível risco para você receber menos é uma inadimplência então que que é o inquilino lá dentro ele não pagar o aluguel se ele não pagar o aluguel o fundo não recebe o dinheiro se o fundo não receber dinheiro você cotista também não vai receber o dinheiro então de um mês para o outro você pode ver uma variação no rendimento que pode ser por conta de uma inadimplência então entenda que a gente quando for olhar essas variações no rendimento não olha de um mês para o outro porque você pode acabar olhando de um mês para o outro e falar putz esse fundo aqui tá pagando menos ele não importa mais ele é ruim não vale mais a pena o gestor é ruim e você não vai ter uma análise do contexto todo para fazer você entender realmente o que está acontecendo e inadimplência em muitos casos é pontual então putz um mês deu errado ali mas no mês seguinte ele o inquilino paga o aluguel já volta ao normal se você vendeu ali no desespero por não saber o que está acontecendo você pode acabar não só recebendo menos renda naquele mês como ainda potencialmente perdendo dinheiro pela venda em si então um componente que faz com que você tenha menos rendimento no seu fundo imobiliário é a inadimplência e o segundo ponto que é muito parecido com a pelo menos na dinâmica com o primeiro é uma vacância é quando nem que ele não tem ali no imóvel então se você tem um imóvel esse inquilino sai vai criar uma vacância ele quer um espaço vazio espaço vazio não gera renda não só não gera renda como já despesa que alguém tem que pagar o IPTU as contas então vai ficar ali no bolso do fundo então você tem que ficar de olho na vacância e de novo pode ser uma questão pontual nem sempre olha o contexto inteiro e não só de um mês para o outro porque a vacância assim como a inadimplência também pode ser resolvida de um mês para o outro pode demorar um pouquinho mais mas no fim se o imóvel é bom se o fundo tem uma boa gestão a ideia que a gestão a vacância ela acaba sendo resolvida mas tem alguns fundos também que tem uma vacância e que duram por muito tempo esse sim pode ser um grande problema no fundo mas isso daí também já é um tópico para outro vídeo então a gente tá aí no segundo terceiro ponto que pode fazer com que você tenha menos renda em fundo imobiliário e eu já adiciono que esse aqui também é um componente que pode aumentar a sua renda então pode ir para os dois lados que são as revisões de contratos estão de tempos em tempos seja com contratos novos seja com as revisões que já estavam planejadas você vai ter uma revisão no contrato então dependendo de como estiver a região como estiver aí o ciclo imobiliário as condições de mercado esse contrato ele pode ser revisto para cima ou para baixo ou até na verdade nem ser revisto manter o mesmo número então se por acaso a região está crescendo a vacância está caindo o imóvel está mais demandado tem mais gente querendo entrar no imóvel o locador ele tem a possibilidade de ali tentar cobrar um pouco a mais do inquilino e se ele consegue fazer esse um pouco a mais isso vai se refletir no seu rendimento cotista acaba ganhando mais também mas o mesmo cenário inverso também é verdadeiro por acaso a região não está indo muito bem não está tendo muita demanda o inquilino aí por exemplo a pandemia não tá tá com muita disponibilidade móvel e o inquilino tem mais opções de onde ele pode ir então ele pode também pedir aí uma redução no aluguel e se ele conseguir essa redução no aluguel você cotista pode também acabar tendo a sua renda reduzida e de novo tem o terceiro cenário onde pode se estabilizar se por acaso tiver alguma coisa equilibrada no mercado pode ser ali que o valor se mantém então esse é um outro ponto para você avaliar inclusive até assim fugindo um pouquinho do tópico do vídeo você pode até dar uma olhada nos relatórios gerenciais muitos se não todos tem ali uma parte que falas revisionais né o período de revisão dos contratos e esse é um período importante justamente por conta disso que eu mencionei são esses períodos que o inquilino e locador vão conversar para ver se vai ter alguma mudança no contrato alguma mudança no aluguel subir descer manter aí realmente vai depender do caso mas é um ponto de atenção para você ficar aí bem de olho o quarto ponto e sendo um pouquinho mais específico em fundos de papel a gente tem juros e inflação eles são altamente reativos a esses dois índices né juros a inflação sendo a o igpm o ipca porque porque se você abrir o relatório de qualquer fundo de papel você vai ver lá o portfólio dele o portfólio dele vai ter vários crises que são os ativos que ele investe são as dívidas né são ativos de renda fixa então você olhando lá você vai ver que tem uma remuneração que ela é baseada na maioria dos casos por uma taxa mais uma correção monetária a taxa varia taxa pode ser desde 2 por cento até 15 por cento tudo depende do fundo mas a correção correção monetária normalmente está entre um dos três cdi ipca ou igpm então todo mês esses índices eles são revistos o cdi menos que os outros mas eles têm as variações deles então o que que acontece imagina que você tem lá um cri dentro desse fundo de papel que ele paga sei lá cinco por cento mais o ipca e vamos supor que isso falando o anual cinco por cento ao ano e vamos supor ali que o ipca subiu um por cento neste mês então você vai ter naquele mês esse um por cento a mais porque o ipca subiu lembra cinco por cento mais o ipca do ipca subiu mais um por cento então você vai receber mais da mesma forma que se tiver um negativo ou seja o ipca desceu ele agora é menos do que era antes mesma coisa o que vai acabar pagando menos porque ele teve essa variação negativa então conforme os índices índices sobem os fundos que tem crise com esses índices pagam mais se eles caírem né começar a ir para o campo negativo mesma coisa eles podem reduzir os pagamentos então esse aqui assim como o item anterior que eu mencionei ele pode ir tanto para o lado positivo de aumentar o seu rendimento como pode ir para o lado negativo e reduzir o seu rendimento então vou dar uma olhada até fica aqui é uma lição para você fazer pega os fundos de papel que você tem na carteira os que você gosta você tá olhando abre o portfólio vê ali quais são os indexadores normalmente tem um gráfico de pizza mostrando quanto de cada indexador o fundo tem e você sabe que se tiver muito de um se esse índice subir você vai receber mais dinheiro se esse índice cair você deve receber menos por isso que é muito importante você ficar de olho nesse quesito e por último um tema que eu amo falar que eu adoro falar falo muito por aqui no YouTube no Instagram para tudo quanto é lado no telegram inclusive segue a gente os links estão aqui embaixo na descrição emissões então as emissões elas podem ter um impacto também óbvio mesmo que acaba sendo um impacto indireto porque depende do que a emissão vai fazer como que a emissão vai fazer pode causar um impacto de novo esse impacto pode ser tanto para o lado positivo e aumentar os seus rendimentos como no impacto negativo no lado negativo e diminuir os seus rendimentos mas eu quero separar em duas coisas a parte de emissões a primeira parte é que em muitos casos assim que a emissão termina o fundo recebe o dinheiro gestor recebe o dinheiro e daí ele vai fazer as aplicações então nesse meio tempo onde ele recebe o dinheiro e depois vai fazer os investimentos pode ser que ele ainda fique com esse dinheiro parado um tempinho né não seja tudo de imediato porque a quantidade de dinheiro que ele recebeu pode ter sido muito grande para conseguir movimentar isso tudo em um dia então de um mês para o outro você pode ter uma renda um pouco menor porque o gestor ainda está investindo então essa parte é normal é compreensível mas também não deveria demorar muito um dois três meses ali até seis no máximo tá super tranquilo normal mas não é esse o ponto que eu queria dar o foco o foco seria no segundo ponto vão ser feitos novos investimentos com esse dinheiro certo então você precisa enxergar aonde vai ser feito esse negócio o que que vai ser comprado a que taxa né o que retorno que vai ter esse investimento então se for um investimento acima da média do portfólio né alguma coisa que vai trazer mais retorno você como cotista vai ter a consequência também de ter um retorno maior ali na sua renda mensal só que se a emissão fizer um negócio que tá abaixo da média de retorno do portfólio alguma coisa que que rende menos então aí você talvez tenha também a consequência negativa na sua renda mensal você pode passar a receber menos renda no mês a mês por isso que é muito importante você entender para que que é aquela emissão que o fundo tá fazendo então esses são os cinco pontos aí me disse você gostou aqui nos comentários que daí eu posso fazer uma segunda parte com mais cinco coisas deixa aí suas sugestões também se vocês quiserem alguma coisa em específico obrigado baroni obrigado pessoal e até a próxima é isso aí obrigado marcão parabéns pelo conteúdo um tema muito relevante que eu só sempre pergunto então valeu e até a próxima